Oi pessoal, tudo bem? Quanto tempo que eu não vejo vocês por aqui. Meu nome é Daiane e eu sou mãe de duas crianças, uma de 8 anos, outra de 4. E eu tô esperando um terceiro baby aqui, ó, um barrigão. E eu tô esperando o terceiro, a terceira na verdade, que é a Maria Flo. E ela tá prevista pra 16 de novembro, hoje é dia 29 de outubro, e eu confesso que a ansiedade tá a mil. E nesse vídeo eu vou mostrar pra falar um pouquinho pra vocês o que esperar da 35ª a mais ou menos a 37ª semana de gestação. Então, me acompanha aí! Então gente, essa semaninha, né, que vai da 36ª e pode chegar até a 41ª semana, é geralmente a semana que o pessoal fala que é o nono mês de gestação. As mães, elas começam a ficar mais ansiosas, porque a barriga começa a pesar e tem alguns incômodos. Bom, o que eu tive, vou falar da minha experiência, dessa gestação agora. Primeiro, eu perdi tampão mucoso. Eu perdi, nessa gestação, o que não tinha acontecido comigo na gestação da Ana Vitória e do Leonardo. Do Leonardo eu só perdi no dia que eu fui ter ele, e da Ana Vitória eu não lembro de ter perdido. E do Leonardo, quando eu perdi, saiu um pouquinho de sangue. Então, assim, no dia que eu perdi, eu já fui ter neném. Tipo, quando eu vi o sangue, eu falei, eu tenho que ir pra maternidade. Eu já tava sentindo um pouquinho de dor, então eu já sabia meio que ele ia nascer. Dá, Maria Flor? Eu tô perdendo aos poucos. Então, de vez em quando, vem aqui, ela gosta de mim, é só pra vocês botarem tampão mucoso no Google. Então, gente, aqui fui eu. Botei pra vocês verem como é que é. Potei tampão mucoso no Google imagens. E aí apareceu algumas imagens. Essa imagem que vai aparecer aí tem quatro tipos. Tem um com sangue, tem um mais clarinho, tem um mais enverdeado. É basicamente isso aí que sai no final da gestação. Na calcinha ou no papel. Só vocês colocarem tampão mucoso no Google que vocês vão saber do que eu tô falando. Ele parece um catarro de nariz, é nojento, eu sei. Aí ele tampa ali o colo do útero e protege o neném. Caso você perca, foi o meu caso, não precisa sair correndo pra maternidade. Principalmente se for sem sangue, se você não estiver sentindo dor. Porque é completamente normal que no final da gestação possa acontecer da gestação a gente perder esse tampão. Mas não é sinal que você tem que correr pra maternidade. Só assim, como se fossem os sinais. Os sinais de que o neném tá chegando, entendeu? E aí, isso tá muito chatinho, assim, vou falar pra vocês, perder. Aí eu fico, ai meu Deus, será que eu chegar? Não chega. A segunda coisa que aconteceu comigo, que nesse finalzinho, é dor pélvica, né? Muita dor na virilha, como se o meu corpo realmente estivesse se preparando, abrindo pra receber esse bebê. Gente, realmente, é muito diferente. Cada gestação é uma, que eu também não senti isso nas outras. E nessa eu tô sentindo, como se meu corpo estivesse se preparando mesmo pro parto normal. A terceira coisinha que aconteceu comigo, e que nessa tá muito forte mesmo, é a contração de treinamento. Então a barriga enrijece, fica dura. Fica aqueles segundinhos ali e amolece. Aí você pensa, será que vai engrenar agora o trabalho de parto? Não vai. E aí fica dura, só que não tem aquele ritmo e eu não sinto dor. Então é lindo horror. Então também, nesse caso, eu também não precisei correr pra maternidade, que eu sei que não tá na hora. E a médica também falou pra mim que é completamente normal, né? Isso no finalzinho. O que não aconteceu nas minhas gestações anteriores também. Porque, não tá? Eu só fui sentir dor no dia que eu fui ter ela, que foi no domingo, lembra até hoje. E do Léo também, eu só senti dor, aquela dor que vinha das costas, endureceu na barriga, dor mesmo. No dia que eu fui ter, gente, eu confesso também que essas contrações, gente, são muito chatas. Aumentam ainda mais a ansiedade. Você ficou com vontade, meu Deus, vai logo engrenopar. Né? Tô gravando, tô gravando. E isso tem acontecido muito comigo nesse finalzinho de gestação. Bom, gente, resumindo, é isso. Também, ansiedade, você sempre achando que vai vir. Eu perdi muito o apetite nesse finalzinho, porque parece que o meu estômago tá sempre, assim, cheio. Perdi o apetite nesse final. E também achei até bom, porque na última ultra da Maria Flor, ela tava muito grande pra idade gestacional. Então, assim, eu tava dando quase duas semanas a mais. Então, eu pensei assim, se eu comer muito, ela vai engordar, e assim, não vai poder vir de parto natural. Gente, então, é basicamente isso que eu tenho sentido nessa... Nessa reta final, né, de gestação. E eu também tenho feito alguns exercícios na bola pra me preparar pro parto normal. Então, eu fico fazendo exercícios de círculo, exercícios que vão pra frente e pra trás. Pra poder me preparar pra esse parto normal. Então, eu tenho feito esses exercícios, e eles têm me ajudado um pouco a controlar essas dores. Porque eu senti que depois que eu comecei a fazer mais exercício, parece contraditório até. Mas eu parei de sentir tanta dor na pélvica, quando eu todo dia longo, fico dançando tanto. Aí, isso tem me ajudado um pouco a controlar essas dores pélvicas que eu tava sentindo. E assim, quando eu também sinto que a contração tá vindo muita, aí eu vou pro banho quente. Tem alguns que orientam isso pra ver se o trabalho de parto evolui ou não, né. Então, eu vou e para. Aí, eu sei que é falso trabalho de parto. E aí, não precisa se preocupar, porque o falso trabalho de parto é assim mesmo. Ele vem, volta. Se você quiser baixar o aplicativo de contração e fazer a contagem, e você vê que não tá regulado, não tá de 5 em 5, 10 em 10, mas não precisa se preocupar. Então, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, do finalzinho da minha gestação. Passei só pra meio que dar um feedback mesmo pra vocês. E beijinhos. E até o próximo vídeo. Gente, então, como o vídeo ficou rapidinho, eu decidi colocar no final algumas fotinhas do meu ensaio fotográfico que eu fiz com o meu marido. Aí, eu já tava de 36 para 37 semanas. pra vocês verem como ficou minha barriguinha. Beijinhos e tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma